Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes, espero que nos esteja a ouvir bem sintonizado. Como sempre, o Ser Igreja está consigo até cerca da meia-noite. É um programa da Diocese de Braga, na Rádio SIM, que leva até si as notícias, aquelas que nos chegam, da Diocese, da Arquidiocese de Braga e da Diocese de Viana do Castelo. E como habitualmente, às sextas-feiras, entre as onze e a meia-noite. Ser Igreja, pois, é um serviço da Igreja que está em Braga, para a Igreja que está espalhada por todo o mundo, e que nos ouve, até porque pode ver e ouvir no canal da Diocese de Braga, no Youtube, ou também na página da Diocese, onde pode consultar os programas anteriores. Portanto, de Braga para o mundo, ao serviço da Igreja que está em Braga e no mundo. O nosso convidado de hoje é o Sr. Cónico Fernando de Souza e Silva, que muitos conhecem, porque foi um colaborador durante muitos anos do programa, da parte final da reflexão sobre os textos do domingo próximo, seguinte, e é sempre bem-vindo, porque faz parte da mobília daqui do nosso programa, salvo seja. Sr. Cónico, boa noite. Muito boa noite, Sr. Doutor. É bom vê-lo de regresso e, sobretudo, o Sr. que é um especialista em Nossa Senhora, um devoto, tem responsabilidades muito grandes nesta área da devoção à Nossa Senhora, e hoje o tema tem a ver com este facto curioso que este Papa, passado pouco tempo de ter sido eleito sucessor dos apóstolos, pede a consagração do seu pontificado à Nossa Senhora e isso vai ocorrer no dia 13 de Outubro. Talvez começar pelo princípio, o que é uma consagração? Quer dizer, para os nossos ouvintes muitos sabem, mas outros estão ainda mais distraídos, não é? Eu gostaria de lembrar, Sr. Doutor, desde o princípio, que a nossa consagração fundamental é no batismo. Aí damos uma volta de 180 graus na nossa vida. No entanto, quando se faz a consagração de uma coisa, de um lugar, de uma nação e da pessoa mesmo, manifesta-se a intenção de que Deus aí ocupe o lugar a que tem direito. E toda a mensagem de Fátima mesmo, que vem onde se pede também uma consagração, tem este objetivo fundamental, dar a Deus Nosso Senhor o lugar a que Ele tem direito. E num trabalho deste, se intervém, sem dúvida, a sua mãe. Esse é um ato importante, de facto, toda a nossa consagração começa no batismo, não é? De facto, é o sacramento de iniciação em que somos consagrados, estamos entregues... De uma vez para sempre. Para sempre. E não há desbatismos. Não. Não é possível desbatizar ninguém. É que em alguns países da Europa está na moda pedir o desbatismo, não é? Mas adiante. Então, a consagração. Não é a primeira vez que estes pedidos de consagração, a Nossa Senhora, partem de Portugal. Estávamos a conversar há bocadinho em off, o Senhor Gónico chamou-me a atenção para esse pormenor, que me tinha escapado, e que é bom partilhar com os nossos ouvintes. Com certeza. E realmente eu acho duas notas muito curiosas, duas coincidências. A primeira é que todos os pedidos de consagração que se conhecem têm sido feitos em Portugal. O primeiro é a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus, pedido pelo mesmo à Madre Divina, Madre do Divino Coração. Era uma senhora alemã. Madre Maria, Madre do Divino Coração, assim chamada. E a consagração vem a fazer-se em 1898. Lembro-me que, periodicamente, a gente ia à Igreja do Seminário de Santiago, todos os anos, renovar essa consagração. O segundo pedido de consagração, que agora vai renovar-se em 13 de outubro, foi feito à Beata Alexandrina Maria, como sabemos, em Belazar, e vem a ser feito por Pio XII, Venerável Pio XII, em 31 de outubro de 1942, na Festa de Cristo Rei, e depois foi repetido, também em união com o Episcopado Português, na Imoculada Conceição, dia sano. E o pedido da consagração da Rússia, queria dizer, da União Soviética, do Império Comunista, ao Imaculado Coração de Maria, que foi feito à nossa irmã Lúcia, serva de Deus, agora que tem o processo de correr. E é muito interessante notar que, quando a irmã Lúcia ouviu falar de que o Senhor tinha pedido a consagração do mundo, ao Imaculado Coração de Maria, e sabia que estavam a fazer diligências nesse sentido, ficou francamente baralhada e foi a rezar de alto sacrário. Então, como é? De que é que se trata? E o Senhor disse, não confundas. Aquela foi a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. A ti, a Rússia. É especial. As duas fizeram diligências e as duas vieram obter aquilo que o Senhor pedia. E, por outro lado, é muito interessante notar que as duas consagrações ao Imaculado Coração de Maria visam objetivos muito concretos. Nosso Senhor queria, sobretudo, evitar a guerra civil espanhola. Por isso, começa em 1938 a pedir... Antes da guerra. A Alexandrina... Perdão, a... Sim, a Beata Alexandrina Maria. E quando pede à irmã Lúcia a consagração da Rússia, ela quer impedir a Segunda Guerra Mundial, que veio a começar em 1939. De facto, as consagrações nem evitaram uma coisa nem outra, porque a consagração ao Sagrado Coração de Jesus vem a fazer-se apenas em 1942. A Guerra Civil vai de 1936 a 1939. Tem imensa gente, temos muitos mártires, inclusivamente... Um português agora, aqui da Marge, não é? Sim, sim. E, também, não se impede que o Império Soviético e o Império Comunista se estenda pela Europa toda, foi toda, uma grande parte. Foi o grande lucrador da Última Guerra Mundial. É verdade. Mas, de facto, quando o Beata João Paulo II, em breve, São João Paulo II, quando fez a consagração como Nossa Senhora queria, desmantelou-se como um castelo de cartas daquele Império que parecia... Ruiu completamente, imbatível. E parecia imbatível. É verdade. Este é espantoso. Nós, como Igreja, numa má interpretação do 2º Conselho do Vaticano II, houve um desleixo, enfim, um certo abrandamento desta devoção à Nossa Senhora. Estou-me a recordar daquele célebre tratado de adoção à Nossa Senhora de São Luís Maria Grinhão de Monfort, que foi posto numa prateleira bem escondido. E foi preciso chegar a João Paulo II para o repescar. E o traziam no bolso, quando estava nas minas de Solvay, não é? Traziam no bolso da Bata e enquanto faziam os furos. Para ele... era quem carregava os explosivos. Então pegava no tratado e lia um bocadinho. O tratado que não é um livro com 500 páginas, é uma coisa pequena. E que faz este ano 300 anos da sua primeira edição. Portanto, a consagração, este pedido do Papa Francisco, tem um sentido muito profundo. Como é que nós podemos fazer esta leitura? Eu gostaria, se me permite, antes de responder a isso, acrescentar uma coisa que há bocado não esqueci. Porque eu dizia que havia duas coincidências. A segunda é que o Papa, não sei se intencionalmente ou não, pede a renovação da consagração do mundo e vai fazê-la precisamente no dia da festa litúrgica da Alexandrina. 13 de outubro. Da sua morte. 13 de outubro. É interessante. Mas voltando a isto, qual é o sentido? O que é que estará? Nós não podemos ler o pensamento do Papa, evidentemente. Mas ele, ao fazer este pedido, ele teve uma intenção. E nós podemos dar uns palpites, evidentemente. Só ele é que saberá. E provavelmente no dia 13 irá dizer porque é que teve esta intenção e porque é que pediu que se fizesse a consagração do mundo à Nossa Senhora no próximo dia 13. Mas o que é que lhe parece, Sr. Conor, que poderá estar? Eu confesso que tenho feito esta pergunta a mim mesmo, muitas vezes. Então, o Papa acaba de nos alertar há pouco tempo para o perigo de uma guerra que começaria na Síria e poderia alastrar ao mundo inteiro. Usou a única arma que vale. O jejum, a penitência e a oração. Mais nada. Foi dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Entretanto, mesmo a nível de cristianismo, nós estamos verdadeiramente em guerra com o cristianismo perseguido em diversas nações e, sobretudo, um esmorecimento interno que se nota em todos os campos. E a perseguição na Europa. Nós não podemos esquecer. E a perseguição na Europa, que muitas vezes não damos por ela. Mas é não só pelo aborto, por estas que chamam leis fraturantes, mas também uma pressão social em que se ridiculariza a mãe que tem filhos, na própria empresa onde ela trabalha e entre as companheiras, em que se louva o amor livre. Agora já não é preciso casar, dizem, a união de facto. Nós estamos a sentir isso no Tribunal Eclesiástico, também esse impacto de gente que já não quer saber de nada, de leis. E, portanto, penso que este é o grande mal da guerra. E o Papa quer atalhar tudo isto. É a minha conjetura. Não me refiro a uma guerra militar como tal. Também pode estar no horizonte do Papa, visto o que se está a passar em diversos lugares do mundo. Mas, sobretudo, trazer a paz à Igreja para que ela unida e forte possa outra vez evangelizar do mundo. Tem-se falado muito numa nova evangelização. João Paulo II, eu acho interessante que este Papa tem insistido muito na oração pelos cristãos perseguidos. Tem sido uma constante do seu pontificado. E nota-se que em alguns países há uma resposta séria. Ainda recentemente, os bispos da Coreia do Sul peregrinaram a pé, uma larga distância, para homenagear os seus mártires do século XIX. Mas, esta consagração, ou vem num momento, o Chacón que acabou de referir, de grande tensão a nível mundial. O epicentro poderá ser a Síria? Poderá. Enfim, porque ali, aquela zona está em ebulição. A Palestina, a Israel, o Egito, a Tunísia, tudo. Os chamados países da Primavera Árabe estão em forte ebulição. E, no fundo, o Papa pretende chamar a atenção de que quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. São Luís Maria Grilhão de Mouforo, não é? Sim, sim, exatamente. E eu acho que é importante este chamar a atenção. Vamos nos entregar a Maria, porque, assim, indiretamente, nós chegamos a Deus Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade. E, como digo, nas duas consagrações anteriores, fomos sempre por Maria, pelo Imaculado do Coração de Maria, até Deus, a conseguir o grande dom da paz. São Luís Maria Grilhão de Mouforo, há diésimo para Maria, não é? Exato. Devo dizer que, na minha vida, devorei, muitas vezes, o livro, o Tratado de Verdadeira Devoção. Até porque é a espiritualidade fundamental da Legião de Maria, em que eu estou, desde 1952. desde o tempo da teologia e agora como assistenda também. Já que, puxas, falou, eu pertenço a uma coisa chamada Milícia Santa Maria e ninguém pertence à Milícia sem fazer a sua consagração, seguindo São Luís Maria Grilhão de Mouforo. Nós também. Há uma promessa legionária que se faz, é dirigida ao Espírito Santo, mas diz, ouço tomar lugar nas fileiras da Legião, prometendo um serviço fiel, etc. Está aqui. Na condição de escravo, que é como pedia São Luís Maria Grilhão de Mouforo. E o escravo é aquele que perde o direito a si próprio, portanto, que se entrega totalmente. Sim, sim, sim. O Santo Padre tinha, inclusivamente, as cadeias da escravidão de Nossa Senhora. João Paulo II. João Paulo II. E este Papa, no seu brasão, tem a flor de lis, que é a alusão à Nossa Senhora. Portanto, no dia 13, e o que é que, vamos agora a coisas práticas, como é que eu, nós, os nossos ouvintes, inseridos nas suas comunidades parquiais, ou dos movimentos, associações, na sua família, individualmente, como é que eles podem, digamos, aderir a esta consagração? Isto não é, assim, só para os bispos, quer dizer, os bispos reúnem-se, lêem a fórmula da consagração, ponto final, está tudo arrumado. E os outros, os fiéis leigos, ficam assim à margem. Eu não quero ficar à margem, eu sou leigo, não é? E quero continuar a ser. O que é que nós podemos fazer? Soutor, se me permite, eu gostaria de trazer para aqui um pouco o exemplo do que está a fazer a Legião de Maria, ou tenta fazer. Muitas pessoas, quando ouvem falar da Legião de Maria, pensam que é uma associação que só reza, e já faria muito, mas faz mais. Porque há uma obrigação de um trabalho apostólico concreto, com os membros dois a dois, todas as semanas, e num mínimo de duas horas, num trabalho que é marcado. Ora bem, eu gostaria de dizer que neste trabalho que é marcado, tem uma proponderância muito especial, não podia deixar de ser assim. Nossa Senhora, então, fazem campanha do rezo do Tia Sem Família, que desapareceu, em muitos lados. Penso que era uma ocasião ótima para retomar tudo isto, da consagração das famílias, ou em um colado do coração de Maria, a interunização de uma imagem de um colado do coração de Maria, com a consagração da própria família feita pelo próprio chefe, e depois também nós, renovarmos a nossa devoção à Nossa Senhora, sair de, muitas vezes, de uma certa rotina, para avançar para uma devoção de entrega, de comunhão, com a vontade da Santíssima Virgem, porque a devoção tem de levar a isto, a uma comunhão com ela. Eu estava a ouvir, estava-me a lembrar do São Luís Maria Grinhão de Monfort, que hoje tem que ser aqui bem assinalado. Tenho pela de não mostrar alguma edição que tenho entre mãos. Mas eu acho que vale a pena nós relermos, também já tenho à mão sempre, portanto, não conheço, enfim, relativamente bem o tratado, e isto, o que eu lhe vou dizer, é importante pelas acusações que fazem aos cristãos devotos de Nossa Senhora. O São Luís diz que há três, há o culto de latria, que é a Deus, não é? Há o culto de dolia, que é a Nossa Senhora, isto não é latria, isto não é duração, porque Nossa Senhora não é uma divindade, não é uma deusa, é uma criatura como nós, enfim, dentro das condições em que ela foi concebida, não é? E toda a sua vida, mas também não é um culto como um santo qualquer, não, é um culto superior, mas que não chega à adoração, à latria. E muitas vezes acusam os cristãos de adorarem Nossa Senhora. Não é esse o caso. Eu peço que, corrigemos se eu estiver a dizer disparado, se eventualmente alguém se dirigir a Nossa Senhora como uma deusa, que ela própria se nega a ouvir aqueles pedidos. Vai-lhe ensinar a verdade. Não é, isso não é isso, eu não posso aceitar isso. Agora, isto é, como o Sr. Doutor sabe, é uma doença que vem de longe, começou no mundo dos nossos irmãos separados, na pseudo-reforma, e a Igreja lutou desde Trento até aqui contra uma série de desvios doutrinais, mas os desvios doutrinais acabam por entrar por osmose na própria Igreja. Então nós chegámos ao Conselho de Trento, perdão, ao Conselho Vaticano II. Esteve aqui um grande mariólogo a fazer-nos uma conferência, eu era sacerdote de poucos anos, e ele dizia que tinha havido de facto uma, sabe que a preocupação ecuménica esteve no núcleo do Conselho Vaticano II. E então ele perguntava, porque diziam que promover a devoção à Nossa Senhora podia ser um obstáculo à unidade da Igreja que se pretendia, e ele perguntava com vibração, alguma vez a mãe, numa família, foi sinal da desunião? Pelo contrário, às vezes estão os irmãos uns contra os outros. Mas foi uma luta grande lá dentro. Foi uma luta muitíssimo grande. Isto notou-se em todos os campos, notou-se mesmo no culto, que eu quase um escondia-se. No terço, eu costumo dizer às pessoas, e não digo doutrina nova, que quando estou a rezar o meu terço, estou a falar com ela. O terço é isto, é uma conversa. E como a mãe gosta muito que os filhos falem com ela, qual é a mãe e o pai que não gostam, Nossa Senhora insiste na reza do terço, como quer dizer, então meu filho, hoje não me dizes nada. E é a oração dos simples. E é a oração dos simples. Não tem grande... E ao mesmo tempo, uma oração riquíssima, que a gente vai aprofundando sempre e não chega nunca. Evidentemente. Ao fim de tudo isso. Eu acho que é interessante, mas até o próprio concílio, depois João Paulo VI, proclamou Nossa Senhora a mãe da Igreja. E publicou a Marialis. A Marialis, é um documento notável. Em que retoma todas as devoções tradicionais. Como que a pôr os pontos nos is, não é? E isto a partir, se tu a sabe tão bem, o melhor do que eu, a partir do capítulo 8º da Lumen Gentium, da Constituição Dogmática sobre a Igreja, em que se diz são de conservar e de promover as devoções tradicionais e etc. É isso. Todos os documentos do concílio e depois do concílio, os documentos do magistério, todos apontam nesse sentido. Sim, sim, sim. Todos. Não podemos deitar para o lixo as devoções, mesmo as mais simples, da devoção para com a Mãe de Deus. Podem ser purificadas, melhoradas, mas não deitadas pela janela fora, não é? Para mim bastava-me ver o João Paulo II, o peado de João Paulo II, na capelinha das aparições em Fátima, e na ONU, com o teço fechado na mão, não é? A falar àqueles magnados todos. E o Bento XVI, tão bem, na cova da Iria, quando veio, que maravilha, a ver aquele Papa a rezar a Nossa Senhora. É verdade. É verdade. Eu estou a tempo quase a enxergar. Sim, sim, sim. No filme, como move vê-lo, como ele reza. Parece que está a ver Nossa Senhora, não é? É, de facto. Não, e para terminarmos, porque pronto, a gente estaria aqui a conversar durante muito tempo. Podemos falar sobre a Legião de Maria qualquer dia. Doutor, quando o que eu tenho muito gosto. Acho que é importante falar. Portanto, dia 13 de Outubro, temos a obrigação e teremos a devoção de, em união com o Papa, com os nossos bispos, presumo que também com os nossos parcos, nós possamos fazer e renovar a consagração pessoal da nossa pátria e do mundo a Nossa Senhora à Imaculada Conceição até ao Tócos. Amém de Deus. No fundo, é isso. Sim, doutor. É o título maior de Maria. É, amém de Deus. É o fundamento de todos os seus privilégios. E diria também que, assim como a Beata Alexandrina pediu que esta consagração, pediu, transmitindo um pedido da Nossa Senhora, todos os anos fosse renovada, em Balazar, concretamente, é sempre no dia 15 de Agosto, junta-se muita gente, expõe-se o Santíssimo, renova-se a consagração. Não seria possível alguma coisa de semelhante também na nossa diocese ou, simultaneamente, o que é difícil, até porque possivelmente não tínhamos a fórmula, ou depois marcar um dia, hoje vamos, vamos fazer eco à consagração que o Papa fez. Não sei se seria viável. aqui fica o desafio. Aqui fica o desafio. Para quem de direito, espero que nos ouça. Com certeza. Sr. Cónogo, muito obrigado. Sr. Doutor, continuação. Eu agradeço por sempre. Não, não faço cerimónia, porque também não estou a pedir para mim, como pode calcular. Que tenha uma boa noite, um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade, se vos quiser. Muito obrigado. Obrigado.